Então vai lá, ó, os moradores solicitavam aí, né, a questão da avaliação em poste na avenida Euclides e Figueiredo, não por acaso a mesma avenida da Toca do Ovo, né? E aí o poste, ele tava meio bambu. Presta atenção no vídeo e na reclamação do morador, vai lá. Esse poste tá, ele tá pendendo, que é o do cimento que fizeram, entendeu? Olha lá, fizeram o cimento, é o famoso cimento fraco, não é verdade? Tinha que ser um cimento forte ali. Aí o morador, ele ficou assustado, porque ele viu que tava pendendo. O que nós fizemos? Pegamos aí a reclamação, entramos em contato com a CPFL, que gentilmente, prontamente nos respondeu. E claro, problema resolvido. Solta pra nós, vai lá. Oi, Neto, tudo bem, filhão? Ô, Neto, conforme a gente tem combinado, né, eles vieram aqui, tá, hoje, fizeram o serviço, o serviço bem feitinho, tirei foto aí duas fotos pra vocês verem. E eu só tenho a agradecer você, a sua equipe aí, tá, emprestado agora, que todas as vezes que eu liguei pra vocês, vocês sempre me atenderam, tá? Muito obrigado, e o dia que tiver uma oportunidade, e venham vocês aqui no restaurante aqui, venham almoçar comigo aqui, tá? Fica o convite feito pra vocês aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Aguinaldo, muito obrigado, tá aí, ó, dá pra ver bem a diferença de um pra outro, né? Aí não posso, agora é concreto, né, gente? Dá pra ver até como é que fica, né? Antes não, antes tava meio fraco mesmo, concordo com o amigo aí, mas o problema é resolvido. Quero agradecer toda a equipe da CPFL, que prontamente foi até o local e fez o trabalho aí de acordo, né? Tá aí, problema é resolvido. Aguinaldo, iremos no seu restaurante. Com muito prazer. Como que eu vou falar não e almoçar com o meu amigo Aguinaldo? Iremos com muito prazer. Eu vou olhar o poste de perto lá, Maria. Isso aí, né? Você quer ir, Ana? Com essa desculpa de olhar o poste de perto. Chamou a gente, você quer ir, Ana? Te pergunto. Que gentileza. Não dá, falou não dá, eu foquei realmente. Vai, vai então, tá bom, vai junto, beleza? Vai, chama, ela vai mesmo, viu, Aguinaldo? Não tem jeito. Problema resolvido na Avenida Euclides e Figueiredo, tá aí então, o poste que tava pendendo, o segundo morador, mandou o vídeo pra nós. Foi resolvido por parte da CPFL. Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba agora, põe o carimbo, vai lá. Tchau, tchau.